Olá, como vai? Muito boa tarde, vi duas vezes o Galo fatura mais um título da Comebol. Os jogadores do Atlético estão sendo homenageados neste momento pelo governador Eduardo Azeredo. O repórter Odilon Amaral está no Palácio da Liberdade com um bicampeão. Pois é, Limp, nós estamos aqui com o goleiro Tafarel. A homenagem a ele e aos outros jogadores do Atlético acabou de terminar. E a gente pergunta para o Tafarel aqui, o ano terminou bem, né? Confesso, não foi quando o brasileiro, mas o Bida Comebol já dá para comemorar, né? Exatamente, comemorar bastante. Hoje aqui recebemos as primeiras homenagens do governador e compartilhando essa alegria junto com ele. Eu acho que é um título que não vai apagar a decepção do brasileiro, mas eu acho que vem um título para premiar os jogadores e essa torcida maravilhosa do Atlético. Tafarel, durante o jogo, você sentiu alguma coisa, algum clima por parte dos jogadores do Lanús? E os jogadores mais novos do Atlético, já que você é mais diferente, você acha que eles ficaram nervosos, ansiosos? Eu acho que sempre quando é um título em jogo, há sempre aquela ansiedade, aquela emoção, mas eu acho que a partida já estava definida. E foi definida na Argentina, com muito sacrifício, muita briga. E o importante é que todos nós jogadores, junto com a torcida, ninguém aqui quis briga ou revanche. Eu acho que isso aí foi um comportamento ideal e próprio do Atlético Mineiro. Bom, Tafarel, a gente volta daqui a pouco, né? Tudo sobre o jogo e a festa do Bida Comebol, você vai acompanhar ainda nessa edição do Golpo Esporte, não é mesmo, Lincoln? E agora voltamos ao Palácio da Liberdade. O repórter Odilon Amaral está com o goleiro Tafarel. Pois é, Lincoln, o torcedor atleticano passou a noite em claro por dois motivos. A festa do Bida Comebol e a dúvida, Tafarel fica ou não no Atlético? Bom, eu sinto muito em colocar essa dúvida no torcedor, porque é esse torcedor que me prestigiou tanto, me deu sempre tanto carinho. E eu fico até assim, chateado por ter colocado isso, esse questionamento na cabeça dele. Eu sempre afirmei que sairia do Atlético só se fosse para o exterior e uma proposta muito boa. Isso nunca aconteceu, para o Brasil não quero sair. É lógico que esse ano eu tive assim um, como é que posso dizer, um desencontro com o Leão e realmente as coisas ficaram difíceis. Mas com a saída dele, agora eu posso ficar tranquilo e que aqui no Atlético eu vou me encontrar novamente. Ok, muito obrigado, Tafarel. E o técnico Leão confirmou mesmo que o título da Comebol foi a despedida dele do Atlético. Mas nem a saída do treinador, nem o empate com o Lanús foram suficientes para destragar a festa do torcedor atleticano, que durou até de madrugada. A decisão da Copa Comebol teve um início tumultuado. Na primeira partida, na Argentina, os mineiros venceram por 4 a 1 e no final do jogo foram agredidos dentro de campo. Por causa disso, em Belo Horizonte, a segurança foi reforçada. A polícia militar acompanhou o time do Lanús bem de perto, no vestiário e até no banco de reservas. Em campo, na hora da bola, o Atlético saiu na frente. Logo aos 10 minutos, Jorginho aproveitou a bola mal rebatida pela zaga e fez 1 a 0. Os argentinos precisavam de 4 gols para mudar a história, que era cada vez mais alvilhegra. Só que no segundo tempo, a defesa atleticana cochilou e Primarte deixou tudo igual, 1 a 1. Não foi nada que atrapalhasse a festa. O empate valeu a taça. A vingança foi na bola. O Mineirão explodiu de alegria. O Atlético agora é o único time que conquistou duas vezes a Comebol. Valeu pela torcida, porque merecia. Nós estávamos na final do Brasileiro. O título foi também a despedida do técnico Leão. Ainda no vestiário, ele anunciou que está indo embora e já no próximo sábado, começa a dirigir o Santos. Estou voltando para São Paulo, não posso mais permanecer, mas deixo aberto sempre as portas. Não disse adeus, porque pode ser um até logo, não sei quando. Mas a torcida só quis saber de comemoração. A festa com trio elétrico começou logo depois do jogo e fez a madrugada mineira ficar atleticana. E aí, e aí? E aí? Dois, a gente, tudo e o tempo, da com a toa, doce e o tempo, da com a toa, doce e o tempo. E vai jogar! É, valeu. Parabéns para você, torcedor atleticano. A ótima tarde é justamente para você. Valeu. Nós somos do Clube Atlético Mineiro Jogamos com muita raça e amor Vibramos com alegria nas vitórias Clube Atlético Mineiro Galo Forte Vincador